Salve salve galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo galera, aqui para o canal E o vídeo de hoje galera, eu vou falar da aparelhagem sensação no momento A aparelhagem de saudade aí, o lendário rubi, a aparelhagem top demais A aparelhagem lá do meu parceiro DJ Jumar, ali também o DJ Boy O Janderson também, Franjinha e o Josia, os caras aí que comandam A aparelhagem lendário rubi, a aparelhagem top demais aí Eu gosto muito da aparelhagem lendário rubi galera Para quem sabe aí, para quem me conhece, sabe aí que eu dou o maior valor na aparelhagem lendário rubi E a aparelhagem galera, vai estar domingo agora, lá na Pororoca Aniversário da Pororoca, casa de show Pororoca, lá na PU E eu vou lá, vou fazer os batidores aí do rubi, aí do lendário aí Mostrar para a galera aqui no canal Domingo agora E 5 mil ingressos, grátis para a galera aí Meu parceiro Evair, mais uma dele aí A aparelhagem lendário rubi galera, eu acho a aparelhagem muito bonita Top demais Jumar aí, está de parabéns a aparelhagem lendário rubi Com certeza aí, mais de meio século junto com a galera aí, lendário rubi E eu fiz um vídeo aqui no canal, para quem me acompanha aqui no canal Eu fiz um vídeo aí desenhando o lendário rubi Eu vou botar aí para vocês verem aí Estava desenhando o lendário rubi aí, está aí no canal esse vídeo aí galera Só vocês procurarem aí no canal, vocês vão encontrar aí desenhando o lendário rubi A aparelhagem muito bonita que eu acho, lendário rubi aí Seus telão de LED iluminação, tudo profissional, a aparelhagem lá E eu vou lá, vou fazer aqueles bastidores lá da aparelhagem Gravando para a galera aí Didio Boy é nóis Tem um vídeo aí do Didio Boy Convindo a galera aí de Castanhão, da APU Para domingo agora, lá E eu vou mostrar para a galera aqui do canal Bora lá Didio Boy Alô galera de APU Castanhão Nesse domingão, a gente está chegando No festão de aniversário Da casa de show, a Pororoca É isso mesmo, a APU em Castanhão Recebe o nosso lendário rubi Completão Didio Boy, Jaderson, Franginha Josias e o nosso mestre Didio Jumar Nesse domingo, aniversário da casa de show A Pororoca no APU Em Castanhão Vai explodir Vem com o sonho do momento Que vai ser tudo style Esse aí é o DJ Didio Boy galera DJ do Rubi Cara que manda bem Toca só Aquela mesmo que machuca Didio Boy, estamos juntos, é nóis Domingo agora galera APU Lá na Pororoca Aguardem aí que está chegando o vídeo Pra galera aqui no canal Se você gostou do vídeo aí Deixa o like, comenta Compartilha E você que não é inscrito no canal Se inscreva aí Tamo junto E até a próxima E agora E está E aí E aí E aí E aí DJ já o som do counter O som do curtir vai te pegar Eu já estou muito feliz né?! o que eu mais argue Eu já estou muito feliz né?! Eu já estou feliz Ademba Eu te amo Me dá Eu te amo Se você for da alegria, se eu não esqueça, pois seja o chão, se eu não me esqueça, pois a história do céu só me esqueça.